Vamos lá, entrevista com o lateral esquerdo Pará. A primeira pergunta é do Jorge Vinícius da Tati. Pará, você está muito ansioso para jogar na quinta-feira diante do Guarani? Como é enfrentar um time que estreou perdendo em casa por 3x0 diante do Ituano? Estou ansioso pela minha estreia, mas isso aí está na mão do treinador, do Galo, estou à disposição. Para o jogo de quinta-feira, a gente vai pegar uma equipe que vem com uma derrota difícil, mas a gente sabe o que tem que fazer na partida quinta-feira. Pergunta agora é do Nando Medeiros. Pará, bem-vindo de volta. O Botafogo estreou bem contra o São Paulo, mas agora precisa da primeira vitória. A oportunidade é quinta-feira diante do Guarani? Vai ter lido ex? A gente veio de uma partida difícil contra o São Paulo. A gente sabe que não é fácil jogar contra o São Paulo no Morubi. Antes deles terem jogado com o Botafogo, eles jogaram com o Flamengo e ganharam. A gente foi lá, arrancou um empate. A gente poderia ter saído também com a vitória, mas infelizmente sofreu um empate. Mas é um ponto importantíssimo para a gente. E se eu estiver dentro de campo na quinta-feira, vou dar o meu melhor. O mais importante para a gente é a vitória. Se sair um gol ou a lei do ex, vou ficar mais feliz ainda. Pergunta agora é do João Cristóvão, do W Sports. Pará, você que já passou pelo Botafogo e tem o respeito da torcida, se sente como um dos líderes desse elenco? E como você procura ajudar os jovens jogadores desse elenco, já que atuaram logo contra o São Paulo? Eu tenho uma certa rodagem no futebol, apesar da pouca idade. Eu sempre falo com os mais jovens, com os mais nobres, sobre a questão de jogo, sobre as dificuldades dentro do jogo. Falei também com o Dudu, pela característica dele de ser um jogador rápido. Falei para ele, como ele é rápido, fazer um, dois e sair nas costas do jogador. E ele foi feliz no jogo contra o São Paulo, estreou, fez o gol. E eu tento passar aquilo que eu já passei pelo futebol para os mais novos. Pergunta agora é do Marcos Andrés, Rádio K8 TV. Pará, boa tarde. Campeonato é tiro curto. O Guarani deve ver fechado, assim como o Botafogo jogou contra o São Paulo. Vamos ver o Pará apoiando ainda mais nesse jogo? Já pelas laterais, é uma das armas para a FRAI retranca? Se eu estiver dentro de campo na quinta-feira, eu vou tentar ajudar a minha equipe, a questão ofensiva, apoiando, assim também como na questão defensiva. A gente sabe que o Guarani vem magoado com a derrota de 3 a 0. Eu acho que eles não vêm na retranca, eles vêm com uma proposta de poder sair para o jogo, para buscar a vitória, mas a gente está preparado, a gente está treinado, a gente sabe o que fazer na partida da quinta-feira. E um jogo dentro de casa, a gente tem que mostrar a raça, a disposição e buscar a vitória. Pergunta agora é do Luiz Augusto, da Rádio CBN. Pará, boa tarde. Seu último jogo pelo Vegalta Sendai foi em 25 de novembro do ano passado. Você acredita que esteja em um bom nível físico para suportar o jogo inteiro? E essa falta de ritmo de jogo pode prejudicar nesse início do seu retorno ao Botafogo? Não, acho que não prejudica. A questão física, sempre continuei trabalhando, mesmo um tempo parado, sempre dando o meu melhor, sempre buscando a questão física melhorar. Mas a questão de jogo, acho que você vai adquirindo o ritmo de jogo, você vai mostrando a cada dia. Mas, para mim, não tem esse problema de questão física, ou se vai me afetar. A última pergunta agora é do Reginaldo Decares, da Rádio CMN. Pará, como você avaliou o Botafogo na sua estreia e o que precisa ser feito de diferente para que vença o Guarani? A nossa equipe jogou uma partida boa, jogou muito bem contra o time do São Paulo. No jogo de quinta-feira, já tem que mostrar algo a mais para a gente poder sair com a vitória.